Gente, sensacional, Nilce Aguideli arrasa, como sempre, viu? Ela já até colocou ali, ó, pra esquentar pro pessoal vir aqui comer, né Nil? Sim, sim, tá todo mundo comendo. Coração de mãe é assim. É, desse jeito. Obrigada pela sua presença, parceira de sempre, tá? Um beijo pra toda a família lá. Será dado. Olha, segunda-feira eu espero você aqui pra gente começar a semana se mexendo no Vitrino e Revista. Vai ter uma aula de cangu jump, já ouviu falar? Eu queria fazer. Aquele povo fica pulando lá, o pessoal, ontem no Dia da Bondade, arrasou lá, né? Muito legal e tem uma alta queima de caloria. Então, acho que é um bom exercício aí pra você que, de repente, não sabe pra onde ir, né? Que tipo de exercício fazer. A gente mostra pra você segunda-feira, tá bom? Um excelente final de semana a todos. Descanse, aproveite, a gente se encontra segunda, se Deus quiser. Tchau. Tchau.